Vem aqui! Não vamos para a Trâmpia! Não vamos pensar em nada! Não vamos para a Trâmpia! Não vamos pensar em nada! Vamos para a Trâmpia! Vai na guerra! Vamos para a Trâmpia! Amém. 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 'diva la revolución bonita. Yo le quiero decir... a todos los que asistieron a este concierto, gracias, muchas gracias, gracias por tu corazón bonito, por apoiar a todos os cantores e porque é necessário que vocês estejam aqui conosco para que o povo para que o povo venezuelano e sobre todo essa linaria poder que é o que nós estamos fazendo por nossa matria que trabalhe aqui no solteu caramba em caminho colombia do lado junto ao palco com o velho e velho e com o palco junto ao palco um forte abraço para o meu pai cantor da minha primeira um forte abraço para o meu pai cancela e no e no e no e na e no e no e no e no e no e no A Câmara da Câmara. A Câmara da Câmara da Câmara.